Hoje eu quero trazer pra você afirmações poderosas pra você começar muito bem o seu dia. Então já pega papel, já pega caneta, eu vou falar sobre várias frases aqui, que são mantras que eu costumo utilizar no meu dia a dia. Eu posto também muitas vezes lá no meu Instagram. Quase todos os dias eu posto um mantra do dia, uma afirmação pra começar bem o dia ou pra finalizar o dia muito bem, né? Porque a gente pode usar esses mantras tanto pra ficar bem à noite quanto pra começar muito bem o nosso dia. Então você pode pegar alguns, a gente vai trabalhar juntos aqui, eu vou falar, você vai sentir, aí você vai escolher alguns que você vai usar. É legal você escolher um pra cada dia. Eu vou dar várias sugestões aqui e aí você escolhe aqueles que você achar que tem mais afinidade com o seu momento. Mas aí é legal você anotar todos, então vai pausando o vídeo, vai anotando, pra daí você ter esses mantras, né, e ter essas afirmações. Por que as afirmações funcionam, Kátia? Isso não é balela? Isso não é besteira? Isso não é conversinha mole pra convencer alguém de alguma coisa? O que acontece? Por que as afirmações funcionam? Porque elas são palavras que são repetidas várias vezes, porque a ideia da afirmação é que você pegue a frase e vá repetindo ao longo do dia. Não é algo que você repetiu uma vez e acabou. Não, a ideia é que você fique repetindo por alguns dias, ou até mesmo durante um dia, pra que você vá ressignificando alguns padrões e crenças limitantes. Da mesma forma aconteceu com as crenças, porque pra você construir essas verdades interiores que você tem e dar força pras crenças limitantes é porque você ouviu muitas vezes as mesmas frases. Que frases, Kátia? Lembra aquelas frasezinhas clássicas? Ah, dinheiro não dá em árvore. Ah, você é pobre mesmo. Você é um capaz mesmo. Ah, não dá pra trabalhar no que eu me ganhar dinheiro. Ah, sai dessas coisas aí porque isso aí não funciona. Sabe essas frasezinhas que a gente foi a partir de um evento, de uma situação específica, a gente ouviu e aquilo acabou indo de encontro, né? A frase com a situação e aí isso ganha força. Porque, ah, você tá vendo a possibilidade de ser um artista. Aí lá na sua infância você queria ser, sei lá, uma bailarina, um bailarino, ou um artista, ou um ator, uma atriz. E aí o seu pai e sua mãe diziam o tempo todo. Para com esses negócios aí, você tá louco. Sei lá, tem que roubar, tem que se vender pra ter sucesso, né? Muitas vezes, por ignorância, por não ter conhecimento, nossos pais ou a nossa família deram suas opiniões pra gente sem saber muito bem do que que estavam falando. E antigamente as profissões que mais eram bem vistas eram advogado, era médico, né? Algumas dessas assim. E hoje em dia já não faz tanta diferença, né? Porque tem pessoas hoje, imagine, se há tempos atrás a gente imaginou que o youtuber ganharia mais que um médico, que o influenciador ganharia mais que um ator ou que uma atriz. Muito louco isso, né, gente? E estima-se que nos próximos anos, as crianças hoje estarão trabalhando em profissões que ainda não existem. Tamanho, crescimento, evolução e expansão que ainda vai ter diante da tecnologia, do avanço, de muitas coisas que a gente sabe que vem surgindo, a própria inteligência artificial que cada vez tá ganhando espaço e tantas outras coisas que a gente até desconhece com relação à tecnologia que ainda vai evoluir muito. Imagine, né, crianças hoje pequenas trabalharão em empregos que ainda não existem. Vai saber, né? No tempo que nós éramos criança, nós não imaginávamos que youtuber, que influencer, que blogueiros iriam ganhar tanto dinheiro, enriquecer, iriam ter fama fazendo o trabalho que fazem hoje, né? A gente nunca imaginava isso. Então, é interessante a gente ressignificar esses padrões pra que a gente possa estar aberto, pra que a gente possa estar disponível pra coisas novas que estão chegando também. A palavra mantra significa controle da mente. Então, há milhares de anos atrás, os hindus já usavam alguns cantos sagrados, com palavras sagradas, que tinham um significado muito maior do que simplesmente palavras sendo ditas, mas era um significado que ressoava aqui no coração, e que eles ficavam cantando os mantras justamente pra que aquelas palavras ficassem reverberando, pra que eles pudessem entrar naquela sintonia. E aí a proposta era ficar cantando os mantras, ou falar sobre palavras que pra eles eram sagradas, né? Que tinham todo um significado mais importante diante do que eles estavam querendo, das buscas interiores, né? Porque no Oriente tem muito isso, esse voltar pra dentro, muito mais do que aqui no Ocidente. Mas lá atrás já se falava sobre os mantras, que na verdade nada mais são do que também afirmações pra que a gente possa se reconectar com a gente mesmo, se reencontrar com a gente mesmo, e falar muito mais essas palavras que são positivas, que nos ajudam, e que por repetição vão começar a implantar outras memórias, mas memórias mais positivas, do que ficar com aquelas frasezinhas negativas que ficam martelando lá no subconsciente, criando mais da realidade que a gente não quer, muitas vezes, né? Porque é por repetição que a gente vai instalando as crenças e que a gente vai impregnando esses padrões, né? Quando a gente começa a mudar as falas, e entende o significado de cada uma, e se reconecta, né? Mudando a forma como a gente pensa sobre algumas questões, por repetição a gente vai também criando uma nova realidade, tá? Então o poder da repetição é gigante. Napoleão Rio fala muito nos livros dele sobre isso, e a gente já comprovou muitas vezes, né? Por aqui a gente usa muito isso, eu ensino muito pros alunos, e a gente vê o quanto isso realmente ajuda, tá? Então vou trazer aqui algumas frases que você pode anotar, e aí vou pedir pro pessoal colocar na tela pra vocês, que aí vocês podem pausar o vídeo pra copiar, tá? Mas não é só pra você ler, você tem que sentir, tá? Muito mais do que tentar ler, tentar entender, tentar interpretar, sinta. Que lá na sua infância, quando você era pequenininho, dos 0 aos 7 anos, você não interpretava as coisas, você não tinha capacidade de interpretar tudo, você só absorvia, você não tinha filtro. Por isso algumas crenças estão tão enraizadas aí, são difíceis de você liberar elas. Então aqui essas frases, gente, elas quase que criam movimentos internos sistêmicos, tá? Porque foram frases que eu fui fazendo nos meus movimentos sistêmicos, que eu fui também aplicando em algumas pessoas, em alguns clientes, e que foi trazendo resultados muito importantes, muito interessantes, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar três vezes, e daí na quarta vez é pra pausar e copiar, tá? Porque nas três primeiras é pra você sentir, ok? Vamos lá então, primeira frase aqui, que é top demais, que eu quero que você feche os olhos primeiro, e sinta essas palavras. Depois você pausa pra poder copiar, tá? Então feche os olhos, respira fundo. Eu confio na minha força. Eu confio na minha força. Eu confio na minha força. Deixa essa frase reverberar dentro de você. Sinta como é dizer essas palavras. Se você puder falar em voz alta, fale junto comigo, se não, mentalize, tá? Respire. Agora eu vou falar pela última vez, pra que apareça na tela e vocês possam copiar, tá? Eu confio na minha força. Próxima frase. Eu posso ser eu mesmo, posso ser eu mesma, e ainda assim serei amado, serei amada por ser quem sou. Eu posso ser eu mesma, eu mesmo, e serei amado, amada por ser quem eu sou. Eu posso ser eu mesmo, e ainda assim serei amado, amada por ser quem sou. Acolha essas palavras no coração. E agora vamos repetir pra aparecer na tela. Eu posso ser eu mesmo, eu mesma, e serei amado, amada por ser quem sou. Próxima frase, afirmação. Estou vivo, e este é o meu maior sucesso. Eu estou vivo, e este é o meu maior sucesso. Estou vivo, e este é o meu maior sucesso. Respira e sinta essas palavras. E agora eu vou falar pela última vez pra vocês copiarem. Eu estou vivo, estou viva, né? Se for mulher. E este é o meu maior sucesso. Agora essa aqui é um pouquinho mais compridinha, tá? Eu vou falar duas vezes pra você sentir, e na terceira vez pra copiar. Ela vai ficar um pouquinho mais extensa, mas ela é maravilhosa pra entrar na sintonia da abundância, ok? Todos os dias eu vejo a riqueza na minha vida, e transbordo o que há de melhor em mim pra gerar riqueza no mundo. Todos os dias eu vejo riqueza na minha vida, e transbordo o que há de melhor em mim pra gerar riqueza no mundo. Acolha essas palavras no coração. E agora vai aparecer na tela. Todos os dias eu vejo riqueza na minha vida, e transbordo o que há de melhor em mim pra gerar riqueza no mundo. E a última frase, Aqui a gente pode combinar com a última frase e encerrar dizendo, eu confio na minha força. É muito bom fazer esse movimento sistêmico, tá? Eu ativo em mim a vontade de mudar e confio na minha força. E agora vai aí na tela pra vocês. Eu ativo em mim a vontade de mudar e confio na minha força. Vou colocar junto, que eu acredito que tem um outro significado colocar as duas frases juntas, tá? Porque a gente precisa se sentir forte pra mudar, Então aqui dá pra colocar as duas juntas, tá certo? Então aqui eu dei pra você cinco ou seis? Cinco? Cinco frasezinhas ou seis aqui? Seis? Não, cinco. E aí dá pra unir duas aqui juntas, pra que você faça alguns movimentos internos, pra que você acolha no seu coração essas frases. São afirmações que eu fui criando ao longo do tempo, e que eu uso nas minhas meditações, no meu dia a dia, às vezes eu posto lá no meu Instagram. Então você pode buscar essas referências também. Dependendo do seu dia, do seu momento, você usa e repete as frases que mais foram acolhidas, que você sentiu mais movimento interno. E aí você fica por alguns dias repetindo, ou durante um dia inteiro, pra você se conectar com essas frases e fazer os seus processos, né? Mas são afirmações muito poderosas pra começar muito bem o dia. Se você tem outras afirmações, fale também. É importante porque cada uma dessas afirmações, e dessas repetições, vão começando a ressignificar. A gente vai entrando num outro processo interno de mudança, de ressignificar padrões, de acolher no nosso coração quem a gente é, e de estar inteiro pra vida, de estar disponível pra vida, pra que possamos ser tudo o que merecemos ser, tá bom? Se gostou dessas dicas, compartilha com mais pessoas que podem usar essas afirmações poderosas também pra começar muito bem o seu dia. Lembrando que a gente tem a plataforma Conectados, que é um espaço virtual, onde lá você vai ter uma aula semanal comigo, um trabalho muito terapêutico, pra que você possa ressignificar crenças, mudar padrões. Lá também tem afirmações, tem meditações específicas pra cada aula, tem um trabalho bem energético que a gente faz, tanto no processo de ressignificar muita coisa, muitas crenças, muitos medos. A gente já teve aula falando sobre medos, principalmente um dos medos que mais afeta a nossa realidade, que é o medo da pobreza, e que faz a gente manter padrões de escassez. Já falamos sobre como ter uma visão sistêmica para o sucesso, e como acolher no seu coração o seu sucesso, pra que você crie uma história bem-sucedida, consiga acreditar em você, em quem você é. Também já teve uma aula lá, onde eu falei sobre o medo de se expor, o medo de falar o que você sente, o medo de aparecer pra mais pessoas, a timidez, a vergonha, né? Como superar isso e como se sentir inteiro, como estar realmente fluido diante das possibilidades que a vida vai te trazer. Porque senão, se você deixa de aproveitar essas oportunidades, eu não sei se elas vão passar novamente pela sua vida. Então, que a gente possa sim estar de coração aberto para as possibilidades que a vida pode nos trazer, tá bom? Quer conhecer mais sobre, quer entender melhor o que é a Plataforma Conectados? É só pegar o link aqui embaixo, que tem todas as informações. Mas é uma plataforma onde a gente vai se encontrar toda semana para aprofundar um tema, um assunto, algo que eu venho trabalhando nas terapias com o pessoal e que eu venho trazendo isso de forma bem profunda para a gente fazer um trabalho de realmente fazer um mergulho interior, buscar aqui dentro todos os recursos que a gente tem para ser tudo que a gente merece ser, tá bem? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau! Cantando os mantras justamente para que aquelas palavras ficassem reverberando, para que eles pudessem entrar naquela sintonia e o significado dessas palavras pudessem realmente acolher, serem acolhidas no nosso coração para que... Ou no coração deles, na verdade, né? Estou falando deles e estou misturando as coisas. Essas coisinhas que a gente ficava ouvindo, né? Essas palavras, essas frases que a gente ficava ouvindo e que foram cada vez mais tomando forma dentro de nós, né? A gente foi criando essas... Essas verdades... Não, criando as verdades, não. Tô me acostumando a água ali, Tô. Eu acho que eu tô meio... Eu tô com sede também. Não peguei. Não, não sai do foco aqui. Tô me desconcentrando por isso. Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau.